A cultura Black foi marcada pelos grandes bailes do Brasil. O ritmo contagiente da Black Music arrastava multidões, fazendo alegria da massa que dançava os grandes hits, ao som dos grandes DJs da Sena. E essa história continua. Com vocês, Baile do Catatau. Prepare-se. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Sensacional. É muito bom ver cada um de vocês aqui com a gente Curtindo o som, mandando passinho aí em casa No seu carro, aonde quer que você esteja Está com a gente curtindo boa música, tá bom? E é o seguinte, aumenta o volume Porque daqui pra frente o bicho vai pegar, meu chapa E é o seguinte, aumenta o volume Before we go any further, let's be friends Friends How many of us have been friends? What we can depend on DJ The ruler Lord Ramsey is on my side And I'm the princess of the posse So yo, take it live Princess of the posse, me say she a cool one She ran my American, she robbed Jamaican Princess of the posse, me say she a cool girl She ran Brooklyn, the Bronx, USA, the world Latif around the family They say me happy, do it for the Ari Posse You try to be down You can't take the crown Maybe from someone else but not me Sensacional 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 E aí Tchau E aí Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sensacional! Legenda por Sônia Ruberti 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 California, California Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! 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 läuft slts I see some chickens going crazy all up in my cage I'm about to plug 2, fix them up on my plate Cluck Warning Body's knocking all up in my crib Anybody want to know? The party's so sick Somebody's knocking, knocking, knocking at my door The same chick that you slept with She claimed her man is coming home from her bed She said after tonight she gotta be with the kids The kids, the kids, the kids... Excuse me Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.